Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje com estreia de um novo quadro aqui no canal que é o Vengloria Esportes onde trarei notícias do mundo competitivo do Vengloria do nosso servidor SA e de todo o planeta de todos os outros servidores como todos vocês já sabem, todo quadro novo aqui no canal depende do seu apoio para ter continuidade então ganca o like aqui abaixo, vamos tentar chegar a mil joinhas nesse vídeo essa é a meta para esse vídeo aqui e também comenta aqui abaixo seu feedback sobre esse quadro e se tiver alguma sugestão também, sinta-se à vontade e pode comentar, o seu feedback é muito bem-vindo e se você é novo aqui no canal e acabou de cair de paraquedas, já clica aqui abaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se e também ativa as notificações do sininho, isso é muito importante para que o YouTube sempre te notifique quando sair vídeo novo aqui no canal no Vengloria Esportes de hoje iremos falar sobre dois assuntos o desafio Vengloria e sobre uma nova equipe profissional que acabou de adquirir o Vengloria sem muita enrolação, vamos ao vídeo dando início a esse primeiro episódio desse novo quadro, iremos falar sobre a equipe Red Kennedys como vocês sabem ela foi a vencedora do Vengloria 80, conseguiu uma vaga para o campeonato mundial de Vengloria que vai acontecer agora em dezembro em Singapura essa é a maior competição de Vengloria do mundo e vai parar toda a comunidade para poder assistir bom, mas essa não é a novidade, a real novidade é que a equipe profissional da Pengame acabou adquirindo a line da equipe da Red Kennedys com isso a equipe da Red Kennedys do Vengloria agora vai ser representada pela Pengame no campeonato mundial de Vengloria em Singapura e representar nosso servidor em nosso país, o Brasil ainda não temos informações de qual será a próxima line da Red Kennedys aqui no Vengloria assim que eu tiver essa notícia irei trazer aqui para vocês com o crescimento do competitivo do Vengloria tenho certeza que muitas outras equipes irão fazer parte do Vengloria a partir de agora e claro que eu estarei aqui para trazer a notícia mais breve possível para vocês agora irei apresentar para vocês a equipe da Pengame do Vengloria começando pelo Paulo Henrique, que está à esquerda na foto conhecido no jogo como Jesuíno Fera ao lado dele, no centro da foto, está o Vinícius, conhecido no Vengloria como Mirotic o jogador que está à direita, que não possui foto, se chama Alejandro conhecido na comunidade como Senhor Muster e por último, mas não menos importante, temos o Reserva Alexandre Arantes, conhecido como Falcon Dorian essa é a equipe que agora veste a camisa da Pengame irá representar o nosso servidor e o nosso país em Singapura no Campeonato Mundial de Vengloria para quem ainda não sabe bem o que é o Campeonato Mundial de Vengloria em breve irei trazer um vídeo aqui para o canal falando exclusivamente sobre esse assunto e o último assunto do Vengloria e a esporte de hoje é sobre o desafio Vengloria a grande final irá acontecer hoje à noite às 20 horas da noite no horário de Brasília, horário de verão e a transmissão será ao vivo aqui nesse canal onde você está assistindo esse vídeo nesse momento e no nosso canal Natuiz TV também, o link está aqui na descrição nessa grande final teremos o confronto entre a equipe da Vitalian Sports, que é a antiga FuntBland e irá enfrentar a Glory Squad em uma grande final melhor de 5 disputando pela premiação de 4.500 ice além de 3 gamepads da Ipega além disso, durante a transmissão ao vivo terá vários sorteios de ice para os espectadores será 500 ice para cada ganhador do chat então fica ligado porque hoje à noite, a 20 horas, horário de Brasília, horário de verão terá desafio Vengloria e grande final ao vivo aqui no YouTube e na Twitch TV também então é isso jovens, esse é o Vengloria Esporte de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa nova série não se esqueça de deixar o seu feedback aqui abaixo também avaliar o vídeo que ajuda demais o canal e me incentiva a cada vez produzir mais conteúdos aqui para o canal, aqui para vocês muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau